A nova gripe, a Organização Mundial da Saúde, diz que as escolas são locais com maior probabilidade de transmissão da doença, que já matou 800 pessoas no mundo e 33 no Brasil. O alerta serviu de motivo para algumas cidades brasileiras adiarem o reinício das aulas e para as igrejas católicas mudarem o ritual das missas. Pouca gente para a missa na Igreja Santa Cecília, no centro da cidade de São Paulo. Mesmo assim, as novas regras da celebração são seguidas à risca. Nada de aperto de mão na hora do Pai Nosso, nem abraços na celebração da paz. Tudo para evitar a propagação do vírus H1N1. Na hora da comunhão, a hoxa consagrada é colocada nas mãos dos fiéis e não mais na boca. Quem quiser ficar por ele, por outro lugar, quem não admite na hora da comunhão. As recomendações da Igreja Católica para evitar a disseminação da nova gripe foram feitas há poucos dias pelo arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. A maioria dos fiéis concordou com as medidas. Eu acho que é muito importante, porque a igreja tem que viver realmente o que está acontecendo lá fora, não é só aqui dentro. Então, para isso, tem que realmente orientar a população. A igreja está seguindo as recomendações que as autoridades de saúde estão dando para a população em geral. Acho que são corretas. A gente não sabe o que pode acontecer, o que pode virar, então acho que a prevenção é a melhor solução. Não é só a igreja que está prevenida. Algumas escolas públicas resolveram adiar o início das aulas. A decisão foi acatada no Distrito Federal e nos municípios paulistas de Diadema, Osasco, Campinas e Indaiatuba. Isso porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a escola é o local com maior probabilidade de transmissão da nova gripe. Eu acho que é um assunto a ser pensado mesmo, o quanto é necessário, o quanto é benéfico naquele município ou naquela região da cidade se adiar o início das aulas. Enquanto as autoridades tentam evitar que a gripe se propague, é cada vez maior o número de pessoas que chegam aos hospitais. Por que vocês vieram procurar o hospital? Porque ele começou a apresentar febre alta desde ontem, na hora do almoço, febre de 38,5, 39, dor no corpo. Então, como eles estão pedindo, quando acontecer isso, para procurar atendimento médico, a gente veio ver. Eu estou com um sobrinho de 8 anos que está com uma gripe muito forte, está 48 horas com febre muito alta. E nós estamos tomando os procedimentos que o Ministério da Saúde está pedindo. Para evitar o contágio, além de lavar bem as mãos ao entrar em contato com outras pessoas, é necessário evitar multidões. E nisso, o doutor Hélio Baixa é taxativo. Se quisermos prevenção, evitar de comparecer nesses ambientes fechados.